Moço Eu vim de longe tentar a sorte por aqui Como não sou estudado não posso exigir Moço, o que eu fazia não tem como conferir Dentro desse escritório não tem mato pra carpir Moço, com um pouquinho de paciência eu aprendo Tem a clemência desse homem que está vendo Que é honesto e só precisa trabalhar Moço, há muito tempo eu estou desempregado Eu sei que ao deixar a roça fui errado Mas o destino é quem me trouxe para cá Moço, eu nunca tive um registro em carteira Trabalhei a vida inteira numa enxada, meu senhor Moço, não faço conta se o trabalho for pesado Eu aceito de bom grado qualquer coisa seu doutor Moço, dê uma chance a esse homem que implora Por favor, me aceite e não me mande embora Minha família já não sabe o que é comer Moço, os meus cabelos brancos são de sofrimento Eu tenho menos da idade que aparento Essa cidade só me fez envelhecer Moço, esse sorriso de desprezo eu não mereço Mesmo assim lhe agradeço por poder me escutar Moço, pelo seu modo de olhar eu já vou indo Vou continuar pedindo até alguém me aceitar Moço, o senhor diz que a minha sina é ser mendigo E que jamais vou conseguir ter um abrigo Até duvida que alguém possa me entregar Moço, preste atenção nessas palavras que eu lhe digo Jesus Cristo, nosso pai, irmão e amigo Morreu pobre sem nunca regramar Moço Morreu abrigo Morreu 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 Maravil Legenda Adriana Zanotto